Boa tarde, a partir de agora você confere ao vivo aqui pela TV Santa Maria as principais notícias aqui da cidade e também da região central do estado. Você também pode conferir e acompanhar toda a nossa programação lá no nosso site. O endereço é o santamaria.tv.br Vocês também podem participar, ajudar a construir esse espaço de jornalismo aqui da nossa TV comunitária. Entre em contato conosco, o nosso e-mail é jornalismo.tv.br e o nosso telefone é o 3028 3045. Vocês também ficam muito bem informados acessando as nossas redes sociais o facebook.com.tv.santamaria e o nosso perfil no Twitter o arroba tvsantamaria19. O final de semana está chegando, o pessoal já está se programando ainda mais os moradores aqui de Santa Maria alguns vão ter feriadão, outros vão ter folga apenas na terça-feira dia 17, que é o aniversário aqui da cidade completando 158 anos de muita história e na terça-feira muitas atrações vão movimentar Santa Maria e uma delas é a primeira Gastromix. E para falar um pouco mais sobre esse evento e as principais atrações eu vou conversar com um dos organizadores, o Marcelo Lerman. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Tudo bem. Como é que vai? Tudo certo. Marcelo, o que é a Gastromix? O Gastromix foi uma ideia de a gente reunir alguns expositores que fazem comida, restaurantes e lanches de Santa Maria realizar um evento cultural para o aniversário de Santa Maria no dia 17. Onde que vai ser? Qual local aqui em Santa Maria? Vai ser no Centro de Economia Solidária do Dom Ivo Loxaista atrás da Basílica do Medianeira e convidamos a cidade toda a participar. Pois é, quais as principais atrações além da gastronomia? Várias bandas, vários cantores da MPB de Santa Maria estarão presentes e talvez alguns grupos de teatro e circenses as well vão estar presentes. A gente não confirmou o calendário porque a gente foi autorizado a fazer evento só na quarta-feira então a gente está atrás desses profissionais também. Alguns já confirmaram presença. E convidamos aos músicos que queiram tocar no evento, que é o palco livre não só músicos, mas como pessoas de teatro e artistas solos também para participar. O evento teve a honra de receber o lançamento de uma campanha muito especial para Santa Maria. Pois é, falar um pouco, né? Porque no dia 17, junto com a Gastromix, vai ser o lançamento da campanha de doação de medula óssea, né Marcelo? Sim, sim. A nome da campanha, a gente foi escolhido para fazer esse lançamento da campanha que vai até o dia 12 de junho. A campanha se chama Quem Salva Uma Vida Salva Humanidade, Doi Medula Salva Uma Vida e ela vai ser lançada no nosso evento. Então, além de cultural, para trazer a família e passar o dia todo lá, começa às 11 da manhã até às 11 da noite, o pessoal vai estar por dentro de um... e pode participar de um evento tão gratificante para todos, né? Quem é que não quer salvar uma vida, não é? É verdade. Fica aí o convite, então. É importante você participar, aproveitar o feriado em família, nesse evento aí, o Gastromix, que vai contar com 10 bancas de comidas. Como é que vai ser distribuído aí o pessoal que vai estar participando dessas bancas? São aqui de Santa Maria mesmo? Sim, são todos de Santa Maria. Inclusive, vai ter... as bancas vão estar bem definidas, uma só pastel, outra só feijoada, mocotó, outra é bolos, outra crepes, né? Vai ter um pouco de tudo para praticamente todos os gostos, né? Inclusive, até churrasco vamos ter. Então, acho que acredito que o pessoal que prestigiar vai gostar do evento, né? Espero que podermos dar conta também, porque a comunidade de Santa Maria sempre apoia esses eventos e é mais um evento para comemorar o aniversário da cidade, que está carente de eventos desse tipo, né? É verdade, uma variedade aí na gastronomia, muita música, principalmente aqui dos artistas locais, vale a pena conferir e participar, né? Apoiar mais esse evento lá no centro de eventos do Evo Rochaister, né? Com certeza. A idealização do evento partiu da psicóloga Cristiane Castilho da Monte e a gente resolveu abraçar, porque é uma causa nobre, e incluir no nosso evento, né? Que é o Gastromix, porque Santa Maria precisa saber da realidade, né? De muitas que acontecem na cidade, não só da saúde, como das comunidades também. O Gastromix vai procurar apoiar sempre uma causa nobre e social da cidade. Pois é, já tem planos aí então para os próximos anos também? Não, esse evento é para ficar no dia 17 de maio sempre. Esse evento, lançamento da campanha, que sempre será do dia 17 ao dia 12 de junho, sempre vai ser no dia 17, esse evento de doação de medula. Haverá outros, né? No dia 12 a gente já lança outro evento com uma outra causa social, mas será o segundo Gastromix com o resultado da campanha, que será feita no evento. A gente vai ter os números para apresentar para a comunidade, vão ser dois dias, 11 e 12, no mesmo local. E já lançando o próximo evento, e o que a gente estará apoiando da próxima vez? O Gastromix foi criado para se apoiar a eventos sociais e a comunidade. Foi criado por esse motivo. E nós convidamos as empresas também a participar. A primeira delas que abraçou na hora foi a Pampeiro, mas também a Quirombo, a Mega Café, inclusive alguns profissionais liberais, o engenheiro João Veras, eles doaram para que o evento fosse possível de realizar. de R$100 a R$500 e convidamos outras empresas a participar também, porque a causa é nobre e eu acho que todo mundo quer participar de um evento desse tipo. Verdade. Fica o convite então para a população de Santa Maria abraçar mais essa causa e participar. E claro, aproveitar o feriado aí da próxima terça-feira, feriado municipal, junto com a família, aproveitar a boa gastronomia e os artistas aqui de Santa Maria. Muito obrigado, Marcelo, e sucesso aí na realização do evento. Nós aqui do Canal 19 da NET também já somos parceiros e pode contar sempre conosco. Muito obrigado e agradeço desde já ao Banco da Esperança, em nome da Irmã Lourdes, que ela abraçou a causa e ela cedeu o local para se realizar o evento. A entrada é franca, eu continuo dizendo isso, e o pessoal que queira concorrer a alguns prêmios, lanches na hora, é só mandar um WhatsApp com o nome completo, para 866609661 e concorrer, né? Só mandar o nome completo, 866609661 pelo WhatsApp e no dia a gente vai dizer quem foram os contemplados, né? Sairá também no site, que é o facebook.com.br e vai ter o resultado lá também. Quem quiser dar um like lá e concorrer também, é só entrar na página e dar um like. Na segunda-feira sai o calendário dos eventos. Tá certo, obrigado Marcelo, sucesso, muito boa tarde.